É isso aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Boardo de Oliveira e hoje eu estou aqui para divulgar um instrumento estou aqui com o Daniel, que ele é meu aluno e tem a noiva dele, que é a Larisse, que também toca violoncelo e no final desse vídeo vocês vão ver eles tocarem os dois fez um doido muito legal vocês vão ver eles tocarem ali no final, ok? então aí eu toco o meu instrumento para a gente comparar e ver se realmente o instrumento tem um equilíbrio eu toquei nele antes e realmente ele tem um equilíbrio bacana nesse instrumento e eu acho que vocês vão gostar bastante vou falar para o Daniel, vou tocar com a corda solta para vocês verem o meu instrumento esse instrumento antigo, o instrumento alemão e aí ele vai tocar também para a gente ver, comparar para vocês terem uma ideia do nível de instrumento está bem equilibrado, está ajustado pelo Luthier Roger Silva foi ajustado pelo Luthier Roger Silva ajuste de alma, cavalete todos os ajustes necessários para o instrumento e eu acho que vocês vão gostar bastante então vamos lá, vou tocar o Dó e aí, vibra bem né agora eu vou tocar Sol ele tem uma resposta boa, você já sente o som quando você clica na corda e já projeta o som bem legal então, toca alguma coisa na região aguda, qualquer Luthier agora a região grave tudo bem, então tem um equilíbrio bem legal esse instrumento, está à venda né, o Daniel está à venda dele o instrumento vou deixar o contato dele na descrição desse vídeo, também o meu contato, se você quiser saber mais informações e no final também do vídeo vou colocar os detalhes do instrumento, que é um instrumento bem detalhado, bem legal é uma arte né, que é uma arte né, que é uma arte né, que é uma arte que fez, conta um pouquinho sobre o instrumento esse é um veloncelo chinês, feito em 1996, tem etiqueta né, tem etiqueta isso é interessante, a maioria dos instrumentos dessa idade, o pessoal ou chinês, o pessoal não sabe a procedência, não tem ideia de onde seja esse é um cremona legítimo, é um instrumento, o fundo dele é de maple, o fundo, faixas e o braço e tampo de abeto, foi harmonizado, todo o verniz dele é um verniz todo feito à mão, os desenhos todos feitos à mão, só que não vai sair feito no pirógrafo, foi um trabalho bem artesanal, bem manual e muito bem feito, muito bem acabado agora eu também quero experimentar o veloncelo né e aí 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 Bom, é isso aí, se você gostou desse instrumento, entre em contato, vou deixar o contato do Daniel, aqui embaixo, meu contato também, se você quiser saber mais informações desse instrumento, preço, né, saber forma de pagamento, acho que dá pra facilitar também? Você acha que dá? Sim, sim. Dá pra facilitar, então aproveite essa grande oportunidade, instrumento bem legal, pra quem gosta de um instrumento bem equilibrado e também que tem uns detalhes legais, uma arte, né, bem legal de ver esses instrumentos, entre em contato aí, tá bom? E deixa seu like também nesse vídeo e no final agora do vídeo vamos ver eles tocarem e também vou mostrar detalhes, mais detalhes do veloncelo, ok? Muito obrigado e até mais! Tchau! 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 Tchau!